Maria José é uma moça simples, com apenas um sonho. Alessandro, eu queria te falar que eu não quero me casar com um vestido de noiva tradicional. Que inveja! Não acredito que você vai se casar com aquele cara gato e que você vai parar de trabalhar. Mas ela nem imagina que faz parte de um plano perverso. O Alessandro tem que ir até o campo. Lá ele morre. Eu... Eu fico com a viúva e com o dinheiro. E vai entrar em um mundo de ganância, inveja, traição e paixão. Já te disse hoje que está muito bonita? Esse infeliz pode ficar com todas as coisas, mas... Convulsional. Não perca a estreia desse grande sucesso mundial. Das gigantes Televisa e SBT. Sortilégio. Agora em Angola e Moçambique. Segunda, dia 8 de fevereiro, às 4h10 da tarde. No canal 501.